Muito bem, vimos no vídeo passado que o equilíbrio de fases nos permite observar muitas coisas interessantes do ponto de vista químico e da química aplicada. Hoje nós vamos ver os equilíbrios químicos propriamente ditos. Então, considerando as condições termodinâmicas para que o equilíbrio ocorra, em uma reação química, o equilíbrio é atingido e quatro tipos de equilíbrios ocorrem, que são equilíbrio de ácido-base, equilíbrio de precipitação ou de solubilidade, equilíbrio de complexação ou de coordenação, o equilíbrio de oxirredução. Então, vamos discutir esses equilíbrios a seguir. Então, a primeira coisa a pensar é o seguinte. Dentro do equilíbrio químico, é possível calcular uma constante de equilíbrio, no qual mede a tendência de deslocamento da reação. Então, como eu já falei para vocês, variando as condições que são impostas pelo equilíbrio, seja elas pressão, temperatura ou número de mols, a gente desloca o equilíbrio químico de um lado ou para o outro. De um lado para o outro, lê-se para os reagentes ou para os produtos. Então, vamos considerar a reação química genérica, onde nós temos dois reagentes A e B e dois produtos C e D. Então, nós vamos ter aí a constante de equilíbrio, que vai ser o produto das concentrações elevadas aos seus coeficientes tequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, dividido pela concentração, ou melhor dizendo, pelos coeficientes tequiométricos da reação. Então, relembrando, o coeficiente tequiométrico é aquele número que fica em frente ao elemento químico, que vai dizer para a gente quantos mols de substância estão envolvidos na reação. Então, a primeira aplicação que podemos ter do equilíbrio químico dentro do nosso contexto difícil química para a farmácia, é justamente o equilíbrio ácido-base. Então, a água é uma substância onipresente no nosso universo, e as expedições na Lua e em outros planetas provam muito bem isso, e que a aplicação imediata do equilíbrio ácido-base está na auto-ionização da água. Ou seja, nós podemos ter os conceitos de ácido-base justamente na molécula de água. Quando isso acontece, ou seja, quando a água ioniza sozinha, nós temos o seguinte, a água líquida, que é esse cara aqui, ele naturalmente forma íons H⁺ e íons OH⁻. Nós chamamos H⁺ de prótons e chamamos de OH⁻ os hidróxidos ou também hidroxilas. Então, se tiver uma dessas duas palavras que representam H⁻, é justamente esse cara aí. Então, como é que a gente calcula a constante de equilíbrio dessa reação? Vai ser a concentração dos produtos elevado a seus coeficientes geométricos. Então, observe que a reação já está balanceada. E, precisamente, nós temos o valor 1 na frente de cada substância. Então, a gente não precisa aqui elevar a 1, que vai estar automaticamente elevado. Então, vai ser a concentração de íons H⁺ e OH⁻ dividido pela concentração da água. Mas a água, como é um solvente, ela possui uma concentração constante, que é em torno de 55,8 mol por litro. Comparado à concentração de íons H⁺ e OH⁻, a concentração de água é muito maior. Então, é um valor que é constante. Por conta disso, a gente pode inserir esse valor constante, multiplicar pela constante de equilíbrio e obter uma nova constante, que nós chamamos de KW, W de water, ou seja, água. Então, nós temos o KW igual ao produto de H⁺ pela concentração de íons H⁺ com OH⁻. E daí, é medida experimentalmente que a 25 graus Celsius, a constante de hidrólise da água, o KW, é 1 vezes 10⁻¹⁴. Então, a gente pode substituir esse valor dentro dessa equação. Então, nós obtemos essa quantidade aqui. Então, de onde sai a escala de pH? Sai justamente daí. Então, vamos passar um logaritmo em ambos os lados e vamos obter que menos 14 é igual ao log da concentração de H⁺ com o log da concentração de OH⁻. Então, vamos definir pH como sendo menos log da concentração de H⁺ e pOH igual a menos log de OH⁻. Então, o que significa esse p? Esse p é de uma palavra francesa, que é puissance, ou seja, potencial. Então, quando nós falamos de pH, significa dizer potencial hidrogênico. Quer dizer, é uma medida de concentração de íons H⁺ ou prótons em solução. e pOH é potencial, eu acho que é hidroxigeniônico. Quer dizer, ele descreve para a gente qual é a concentração de hidróxido na água, na solução. Então, nós podemos substituir esses valores dentro da expressão e assim obtemos essa quantidade aqui. A soma de pH mais pOH é igual a 14. E daí vem a escala que nós chamamos de Sorensen, de pH e pOH. Então, nós temos dois extremos, 0 e 14. Então, qual vai ser o pH médio? Vai ser justamente o pH na qual a concentração, o pH é igual ao pOH, ou seja, 7 é o pH que nós chamamos de neutro. Quando o pH é menor que 7, nós chamamos isso de um meio ácido. E se um pH for menor que 7, nós chamamos de meio básico. Portanto, as substâncias que, dissolvidas em solução, fazem diminuir o pH, elas são substâncias ácidas. As substâncias que fazem, dissolvidas em água, que fazem aumentar o pH, são substâncias básicas ou também alcalinas. E, claro, equilíbrio ácido-base tem a ver com ácidos de base. Então, nós temos tanto ácidos fortes quanto ácidos fracos. Em geral, a gente pode considerar a dissociação de um ácido a partir da seguinte equação. Nós podemos dizer que HA, que é um ácido genérico qualquer, ele se dissocia, na verdade, ele se ioniza, formando H⁺ e A⁻. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual a H⁺, o produto das concentrações de H⁺ e A⁻, dividido pela concentração inicial do ácido. Então, o que acontece aqui? Se o ácido for forte, então, quer dizer que a constante ácida é maior do que 1. Ou seja, a tendência... A tendência é deslocar o equilíbrio para a ionização, quer dizer, para o lado dos produtos. Quando a constante ácida, que é o Ka, que é a constante de equilíbrio associada a um ácido for menor do que 1, a situação oposta, ou seja, a tendência é deslocar o equilíbrio para o lado dos reagentes, quer dizer, para a formação de ácido molecular. Portanto, quando nós temos uma situação que Ka é menor do que 1, nós temos um ácido fraco. Já o Ka de um ácido maior do que 1, significa dizer que esse ácido é forte. Então, vamos considerar uma solução de ácido fraco. Como é que a gente mede o pH dessa solução? Nesse caso, a gente vai utilizar a equação de Henderson-Rassel-Barr, em que o pH vai depender de uma constante, que é justamente o pKa. Então, o que é o pKa? É o menos log da constante ácida, que é análoga à ideia de pH e pOH. Então, o pH depende do pKa e vai depender também da razão de duas quantidades, da concentração de ânions que estão dissolvidos em solução e da concentração inicial do ácido. A mesma coisa ocorre para bases. Então, nós podemos dizer uma base genérica, ou seja, uma substância que tenha um OH na sua solução, e aí nós vamos chamar de Kb. Se Kb for maior do que 1, nós temos uma base forte. Caso Kb for menor do que 1, nós temos uma base fraca. Quando a gente analisa o equilíbrio químico de uma base fraca, então, a gente pode ter, analogamente, a mesma expressão, só que agora medindo o pOH da solução, porque nós estamos medindo a concentração de OH⁻. Então, o pOH vai ser igual ao pKb, lembrando que o pKb é igual a menos log de Kb. Então, o pOH de uma base fraca, que não é ácido, de uma base fraca, nós temos essa expressão pOH é igual a pKb, mais log da concentração dos cátions da base, da concentração inicial do hidróxido. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre equilíbrio de solubilidade, vamos verificar como a influência da temperatura ocorre sobre essa solubilidade, e também vamos falar sobre o efeito do íon comum. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e até a próxima aula.